E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E já deixa o seu like aí e se inscreva no canal Bom, porque assim você já sabe né Estará ajudando na divulgação e no crescimento do canal Bom, então, agora sim, vamos pro vídeo Vamos citar agora, vamos pro vídeo Nosso assunto de hoje será a Amazônia Brasileira Que o presidente da França, Mário Sumacron Vive aí falando dessa história de internacionalização da Amazônia Em primeiro lugar, a Amazônia não é de todos A Amazônia é pertencente a única e exclusivamente o povo brasileiro E se há tanta gritaria lá fora Principalmente o presidente da França É pelo simples fato de que na Amazônia existem riquezas incalculáveis De, por exemplo, niópio, petróleo Um monte de ar de plantas, por exemplo De um monte de madeira que existe na Amazônia Em que é uma das madeiras mais caras do mundo E foi proibida o corte dela no Brasil E se há tanta coisa assim de conservar o planeta De não poluir disso, daqui, daquela Daquele beabá, toda aquela besteirada toda De defender o planeta, não sei o que Então por que isso aqui só é válido pro Brasil? Por que é que, por exemplo, na França e nos outros países tudinho Não fazem nada Só dizem O presidente só chega, vai lá e assina lá um contratozinho Assina um documento lá Não vou mais poluir o ambiente Aí, ok Meu avô já dizia Na verdade, um amigo do meu avô Dizia Estrangeiro, quando vem pro Brasil É com ouro deste tamanho aqui Na Amazônia Porque tudo em que eles tinham lá No país deles Eles já consumiram tudo Já fizeram tudo lá Já gastaram tudo Já fizeram tudo que tinham de se fazer lá Não sobrou mais nada Então o que? Como o único lugar em que tem É o Brasil Que tem essas riquezas Ainda assim, muito mais do que tinha antes De eles tirarem deles De tirar as riquezas do subsolo deles É... Também Que o que acontece? Aí já entra em outra história Por exemplo A história do desmatamento Não Porque não pode cortar a árvore Se diz Ah, desculpa aí Ah, porque a árvore é quem faz a renovação do oxigênio do planeta Aí já começa a primeira mentira Aí já começa a primeira mentira Por que? Porque quem faz a renovação do oxigênio do planeta Não é a árvore E sim o fitoplancton E pra quem não sabe o que é o fitoplancton O fitoplancton são Algas microscópicas que habitam na superfície dos oceanos Aí também tá explicado, né? Porque quando a pessoa, por exemplo, vai numa praia A ver a mar, alguma coisa Ela é muito frio Ou então venta Ou então o vento é muito forte lá Por que? Por causa do fitoplancton E se é a árvore em que faz a renovação do oxigênio Então por que tá lá o povo lá no deserto do Saara Nesses lugares aí tudinho Não tá lá os camelos, os beduínos O povo lá não vive caindo com falta de oxigênio Morrendo com falta de oxigênio, não sei o que E é pelo contrário Lá o vento é tanto que eles até precisam botar um pano na cara Um pano no rosto Por causa que lá até tempestades de areia tem E lá praticamente não se vê um único pé de árvore A não ser nos oásis, praticamente Nos oásis ou nos rios Mas bem que lá pra cá não existe rio Existe, mas são os oásis Então a história é o quê? Pelo cenário político em que está acontecendo O que é que já se tem uma leve ideia Que alguns caras lá estão se preparando pra tentar tomar a Amazônia Seja pelo meio político ou pelo meio militar Porque essa história de não cortar árvores, por exemplo É pra simplesmente um dia, quando os outros países invadirem aquela área, dominarem ali o que for Já está tudo ali pra eles pegarem E cadê que tem essa história nos outros países? Nos outros países pode desmatar, pode fazer o que quiser E não tem essa historinha não Mas quem? Mas aqui no Brasil? Não, tem que proteger as árvores Então, um exemplo no Nordeste, por exemplo Lá naquelas áreas lá de João Pessoa Lá é as áreas em que são boas pra o plantio de cana Dessas coisas todas Que ia tornar, por exemplo, o Nordeste Ia ajudar bastante na economia do Nordeste Aí o que é que fazem? Transformam em uma reserva florestal Pra quê? Pra ninguém poder ir lá e desfrutar do que a natureza oferece A outra coisa que acontece é que também É que também, por exemplo Tem gente, tem paizinho que vive falando Ah, porque não pode fazer queima de coisa Poluição, não sei o que Vivem aqui dizendo que o Brasil é poluído Que isso, que aquilo Vivem, por exemplo, dizendo que o mar Ou o oceano é poluído Sendo que cadê as toneladas de lixo Que ninguém vê nada no oceano Cadê? Por exemplo Ficam dizendo em que bichos ficam morrendo Com bichos marinhos E demais marinhos Morrem com, por exemplo Uma tartaruga Fica com a cabeça presa numa bolsa Que não sei o que Que ela acaba morrendo sem ar Mas cadê que ninguém vê nas praias? Raramente se vê Uma vez ou outra perdida na vida E ainda assim Eu tenho lá minhas dúvidas, né? Porque essas coisas aí Às vezes pode ser manipulada Já com algum bicho morto que encontra Alguma coisa assim E também A outra coisa Que eu ia falar Era a soberania De um país O que é A soberania de um país? Pois bem A soberania de um país É, por exemplo Eu tenho O meu país Eu Eu não sou pai Que eu sou um presidente E você é presidente De outro país Aí o seu país Quer mandar no meu Isso que é a soberania De um país Ou seja Isso que é interferir Perdão É interferir na soberania De um país Que é o que estão tentando fazer Que é, por exemplo Ficam inventando coisas Aprontando coisas Pra quê? Pra interferir na soberania do país Pra o Brasil Por exemplo Perder a soberania Sobre a Amazônia brasileira Por exemplo Olha Tem tanta coisa Que se inventa Por causa Desses negócios De soberania E que tem Outros países Investem Pagando gente Aqui Dentro do Brasil Pra Fazer o que eles quiserem Pra Fazer Inventar Fazer acontecer Aqui dentro Pra um dia Aqueles Aqueles países estrangeiros Poderem Estarem dominando Aqui O que é meu E seu Tá O Exemplo De Da Por exemplo Não estou dizendo que Uma pessoa Uma pessoa que vai falar Ela faz isso Não Mas É que Por exemplo Para vocês terem uma ideia Os outros países Pagam pra interferir Aqui No nosso Em que é tanto Em que olha As pessoas Hoje em dia Em alguns lugares Estão ficando bem Emborrecidas Olha Eu conheci um professor Uma professora No caso Em que disse Em que Por exemplo Que Quando Tem uns Dejetos Os rejeitos Que Ficam ali Na beira de um rio Quando chove Aí o rio Não Aumenta Não Digamos assim Transborda Aí quando ele volta Sim, perdão É os sedimentos Do rio Aí quando volta Fica uma lama Aí saia lá No deserto Que usam pra plantar As coisas Que usam pra Que o povo lá Do deserto Usa pra plantar Usa aquela lama Pra plantar Na beira do rio Aí O que é que acontece Dizem que Por exemplo Que Que se poluiu O ambiente Não sei o que Que os Como é que Os Sedimentos Ficam cobertos Pela água E ali acabou A outra Que dizem Por exemplo Me digam Energia elétrica Por exemplo Pra você ter Essa luz Na sua casa Teve que ser Construida uma hidrelétrica Alguma coisa Aí me diga Aí tem gente Que fica Não, não pode Construir uma hidrelétrica Porque vai matar Os peixes Em primeiro lugar Isso não acontece Em segundo lugar Antes de Antes de acontecer A construção Da obra Ser iniciada O pessoal O pessoal lá Da engenharia Da obra Ali Comanda a obra Fazer um levantamento Fazer Uma Olhar ali Aquela área Toda Pra ver Se As espécies De peixe Que tem ali Os peixes Que tiverem Por ali Aí eles vão pegar E tirar de um canto E transferir Para outro Por exemplo Por exemplo Onde não Não tenha Risco De eles Serem pegados Serem pegos Pela Como é Serem Cortados Pela hélice Por exemplo Ou eles botam Em algum rio Ou alguma outra coisa Ou então Simplesmente Eles botam A partir da hélice Ou lá no mar Alguma coisa assim Mas isso aí De matar Peixe Não sei o que Não acontece Isso daí Já é Interferindo Na soberania De um país E o povo Reclama Por exemplo De que A Que está poluindo Por causa Que está girando energia Que está Fazendo O negócio O capitalismo Que não sei o que O capitalismo O opressor Está aí Para vocês Terem um exemplo Por exemplo Que É Para gerar Que eu venho reclamando Venho falando Que está poluindo No ambiente Aqui no Brasil Parece que são 80% Da nossa Energia É Renovável Enquanto Os outros Países do mundo Praticamente Todos Parece que é 20% 30% É renovável Para vocês Terem uma ideia E só vivem Nesse escândalo De que está Destruindo O planeta Porque Os estrangeiros Já gastaram Deles E querem roubar O da gente Olha Eu vou citar O exemplo Do Do metal Precioso Brasileiro O Nióbio Ou é Nióbio Não sei Que É um metal Raríssimo E muito caro Mas como assim Não é muito conhecido Essas coisas Aí Vende-se Para Tem uma coisa Aqui Pelo Nordeste Em que Vende Que eu fiquei sabendo Que parece que vende Nióbio Para uma companhia Lá Daqueles Países Aqui Da Como é que chama Da América do Sul América do Norte Ah Praticamente É a metade Do valor Do ouro Praticamente Sendo que O Nióbio Parece que vale Muito mais Do que O próprio ouro Na Amazônia mesmo No resto Do Brasil Inteiro Praticamente Tem Minas de Diamante Nióbio Ouro Tudo Em que vocês imaginarem De Metais Preciosos Diamantes Tudo Mas para que Essa gritaria Toda Não é Pelo Bem Do Brasil Ou pelo bem Da Amazônia É pelos Bens Que o Brasil Possui Ou pelos Bens Em que a Amazônia Possui É Pronto Com isso Estamos chegando Ao fim de mais um vídeo É Perdão Se saiu Algum Algum som Alguma música Alguma coisa Que tem uns vizinhos Aqui que estão Tocando música Aqui do lado E esse foi o vídeo De hoje É Grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau